E hoje eu vim dar as boas-vindas a todos vocês, afinal de contas, acho que agora o ano começou de verdade, né pessoal? E vim trazer uma notícia muito boa para todos vocês que procuram um imóvel ou que querem colocar o imóvel de vocês num negócio. Nós estamos agora entrando na semana do Melnick Even Day. Gente, o Melnick Even Day é o maior evento imobiliário de Porto Alegre, onde lá você encontra as melhores ofertas e os melhores descontos. Empreendimentos de alto padrão, empreendimentos de um padrão médio, enfim, uma oportunidade de você mudar a sua vida. E se você me procurar, eu tenho condições de levar vocês, fazer a avaliação do seu imóvel, mesmo antes do dia do evento principal, que vai ser no dia 25 de março. Então, se você me procurar, você não precisa enfrentar a fila. Eu posso fazer tudo para você. A gente faz a avaliação do seu imóvel e a gente pode tentar entrar nesses descontos especiais e nessas ofertas maravilhosas que a Melnick Even Day vai oferecer a todos vocês aí para mudar a sua vida. Então, pessoal, não deixe de me procurar se você tem um imóvel e se você tem desejo de se mudar e fazer um upgrade e colocar o seu imóvel no negócio. Essa é a grande chance, é a grande oportunidade. Então, me ligue 99711414. Eu vou ter o máximo prazer em ajudá-los a realizar esse sonho. E não esqueçam, também sou avaliadora de imóveis e posso ajudar vocês a fazerem uma boa avaliação do imóvel de vocês.